Muitas pessoas pensam que a chuva seródea vai ser um milagre que vai fazê-las vencer a tentação, que vai fazê-las completar a santificação. E este é o grande engano de Satanás. Satanás é do tipo de pessoas que gostam de dizer assim, filho, você não precisa fazer vestibular, é só aparecer na faculdade e você fica matriculado. Aí você pula o vestibular e aparece para se inscrever e o que é que diz a senhora da faculdade? Não pode. É isso que ele está dizendo a todo mundo. Ele sempre tem esta doutrina da segunda chance e ele também quer introduzi-la na igreja adventista. Durante a Idade Média, ele ficou dizendo às pessoas que havia uma segunda chance. Você vai para o purgatório e se você não fez o que deveria e não aceitou nada, lá você vai conseguir. Ele está dizendo ao mundo evangélico que existe uma segunda chance. Se você não for arrebatado, aí você vai ter um tempo até Jesus voltar e você vai conseguir. E ele está dizendo ao povo de Deus que existe uma segunda chance. Se você ainda não completou a sua santificação, quando se ser a sua serode, você vai ficar puro. Deixe-me perguntar-lhe uma coisa abertamente. Quando as virgens loucas viram que não tinham azeite, logo receberam azeite e foram salvas e entraram no reino. Foi isso que aconteceu? Porquê? Porque só quem está preparado é que tem o azeite. Recebe o azeite. Então não existe essa história do azeite milagroso. Isso é outras coisas que estão passando por aí na testa das pessoas. Não existe esse azeite milagroso, essa chuva serodea, varinha de condão que vai eliminar os últimos pecados residentes e persistentes que não querem ir embora. Aqueles que você mais gosta e que foram difíceis de jogar fora. Não existe. O que existe é um povo que, tal como no primeiro Pentecoste, se reúne em contrição, pedindo a Deus que os perdoe, que modifique a sua mente, que tire os seus pensamentos impuros, que lhe dê a mente de Cristo, o caráter de Cristo, que os transforma à imagem de Cristo e que ao fim de estarem em contrição, de terem que se isolar, de passarem pelo caminho estreito e terem que deixar as carroças, os cavalos, as bagagens deste mundo, as roupas, as coisas todas que eles gostavam para trás e de já não terem quase onde ficar porque não há nem música mais que possam ouvir, nem comida mais que possam comer porque tudo têm que deixar para trás. Surge uma corda e têm que avançar pela fé. Não têm nem como comprar nem vender, mas o seu pão e as suas águas serão certos. Um povo que não pode aprender a viver pela fé da noite para o dia, mas que no fim desta contrição, tal como os primeiros receberam chuva temporã, vai receber a chuva seródea. A chuva seródea é este azeite que vai ajudar a passar as últimas provas, a preparar para as últimas coisas. Mas não é um azeite para completar a tua santificação, porque isso é a chuva temporã. O Espírito Precisa diz que ela ainda não foi embora. Ela diz que está à nossa disposição, que é ela que temos que utilizar. Deus não é um Deus que desperdiça. Ele não vai dizer assim, é, você não usou nada da chuva temporã que eu dei, mas toma lá uma chuva seródea agora. Se você não usar o que Ele já te deu, Ele não te vai dar mais. Tem que usar todo o poder que estava na chuva temporã para pôr a sua vida em ordem se quiser receber a seródea. Eu vou terminar e gostaria de lhe ler algumas passagens. E ao terminar estas passagens, nós vamos ouvir um hino especial que nos fala sobre a entrega do coração. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque eu corro o risco de me enganar como qualquer outra pessoa. Eu quero apenas ler e deixar que você reflita, mas gostaria que ouvisse. E quem quiser tomar nota, eu vou citar os livros em questão ou as fontes originais, mas depois posso passar o texto para vocês. Isto, eu gostaria que se lembrasse que isto não é apenas ela no ar descrevendo. Isto é Deus tentando salvar o seu povo. Nutrir a ideia de que em algum momento, futuramente, sereis objeto de grande bênção quando sem nenhum esforço da vossa parte tiver lugar um maravilhoso reavivamento. É um erro. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso a fim de estar pronto para os chuveiros da chuva seródea. Pois a chuva seródea há de vir encherá toda a alma que tiver purificada de toda a contaminação. É obra hoje submeter nossa alma a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério. Toda a contaminação significa que não pode haver nenhum pecado acariciado. Diz assim Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Muitos têm em grande parte deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido os benefícios que Deus assim para ele tem provido. Esperam que as falhas sejam sufridas na chuva seródea. Estão cometendo um erro terrível. O coração tem que ser esvaziado de toda a contaminação e purificado para a habitação do Espírito Santo. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado qualquer tipo de pecado que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho só que em grau mais elevado deve ser feito agora. Temos alguma contaminação e pecado no coração? Se assim é purifiquemos o templo da nossa alma e preparemos-nos para o aguaceiro da chuva seródea. O refrigério pela presença do Senhor nunca virá a corações com impureza. Podemos falar sobre as bênçãos do Espírito Santo a menos porém que nos preparemos para recebê-la que valor terão as nossas obras? Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para atingir a estatura em Cristo? Estamos buscando a sua plenitude? A perfeição do seu caráter? Isto é Deus perguntando como está a nossa vida. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódua ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seroda cairá sobre nós como caiu a temporada sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Caso alguém não seja purificado e vença o egoísmo orgulho e as más paixões os anjos de Deus têm a recomendação estão entregues aos ídolos deixai-os. Os que satisfazem em todos os pontos e resistem a toda a prova e vencem seja qual for o preço atendem ao conselho da testemunha verdadeira e receberão a chuva seródia. Os que resistem a toda a prova assim estão aptos para a transladação. Um último texto. Os que hão de receber o selo de Deus vivo e ser protegidos devem refletir completamente a imagem de Jesus. Muitos negligenciam a preparação tão necessária esperando que o tempo do refrigério e da chuva seródia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor. Deixam de purificar a alma. Chegarão ao tempo em que cairão por não estar preparados. Vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação. Irmãos, não é uma utopia. É uma realidade hoje. Você não veio aqui por acaso. Deus está preparando um povo e Ele quer que esse povo entenda que chegou a hora de assumir um compromisso sério com Ele. Que Ele deu um último sinal antes de derramar essa chuva e que este é o tempo que Ele te dá para purificar a alma de toda toda a contaminação. de que o o o o o o o o Amém. Amém.